Há um passo, a polícia do Rio Grande do Norte, há um passo de colocar na cadeia os dois presos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. A polícia procura agora Rogério da Silva Almeida, conhecido como Tatu, de 36 anos, e Davidson Cabral, nascimento de 34. Todos ligados à facção criminosa que está em guerra com o Comando Vermelho. Me dá a imagem da fuga, por favor. Por incrível que pareça, essa imagem péssima é a única imagem... Olha só, tira um pouquinho o letreiro. Esse ponto branco aí que aparece bem no rodapé, eles dizem que é o preso fugindo. Eles dizem. Agora, se são ou não, fica na confiança de você de casa. Como é que pode um presídio de segurança máxima ter uma imagem que parece de filme da década de 1920? Bem no rodapé seriam os presos em fuga. Me dá a imagem, por favor, da Polícia Federal. Pode dar a imagem da Polícia Federal. Está agora. Eu quero a imagem da Polícia Federal. Prepara o Henrique. Prepara o Henrique. Prenderam agora o homem. Está preso agora o homem apontado. Prenderam agora o homem apontado como responsável... Como responsável, como responsável, atenção Brasil, como responsável pela fuga. Como responsável por ajudar na fuga dos dois presos do Rio Grande do Norte. Esse homem já está nas mãos da polícia. E agora, durante o depoimento, a polícia acredita que esse homem possa entregar toda a verdade. Como os dois fugitivos conseguiram escapar por um buraco de 17 centímetros. Onde está o carro que foi utilizado na fuga? Outra pergunta que pode ser respondida ainda nos próximos instantes. Quem financiou tudo isso? Tem o Henrique Oliveira ou não? Henrique Oliveira, ao vivo, direto de Mossoró, estourou agora, estourou agora o caso. E eu vou direto com você, Henrique. Boa tarde. Foi bate, movimentação intensa aqui na sede da Polícia Federal em Mossoró, para onde foi trazido um rapaz de 22 anos que, segundo as investigações, facilitou a fuga dos dois detentos que escaparam da penitenciária de segurança máxima aqui em Mossoró. Segundo as investigações, esse homem recebeu a ordem de buscar um veículo no Ceará e deixar esse carro na cidade de Barauna, município vizinho a Mossoró e que fica exatamente na divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. Quando essa informação foi confirmada pela polícia, o mandado de prisão contra esse rapaz foi cumprido. Ele chegava em casa quando foi surpreendido pelos policiais federais que cumpriram esse mandado de prisão. Esse homem já passou por audiência de custódia e vai permanecer à disposição da justiça por tempo indeterminado. Ele não esclareceu ainda para a Polícia Federal de quem ele recebeu a ordem e quanto recebeu para prestar esse serviço. Esse veículo teria sido utilizado para que os dois detentos fugissem para outro estado. A polícia acredita que esses homens ainda estão aqui pelo interior do Rio Grande do Norte. No sábado, o celular que eles usaram emitiu um sinal em uma área de 20 km² na divisa entre os estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. De lá para cá, a polícia não teve mais nenhum indício de que eles teriam se movimentado. A polícia acredita, obviamente, que eles descartaram esses telefones celulares e podem sim ter furtado outros aparelhos. Mas a informação de última hora é que esse homem de 22 anos foi detido e permanece custodiado aqui na sede da Polícia Federal em Mossoró. A gente está acompanhando esse oitavo dia de buscas. Hoje, chegam aqui a Mossoró os 100 homens da Força Nacional de Segurança que vão ficar por aqui por pelo menos 30 dias. Amanhã, vai chegar uma outra equipe, a Força Penal Nacional, que vai reforçar o patrulhamento no entorno do presídio e também vai dar um treinamento para os agentes que já atuam na unidade prisional. A gente continua acompanhando essa cobertura, Bate, e ao longo da programação, claro, a gente pode sim trazer outras informações. Atenção, uma fonte de Percival de Souza, mostra o Percival. Uma fonte de Percival de Souza agora, direto da Polícia Federal, nos garante que este homem preso pode, nesse exato momento, estar relatando para a polícia qual é o destino traçado dos dois foragidos. Percival de Souza. Pois é, Bate, as investigações mostram que a fuga dos dois, o Tatu e mais um, foi extremamente articulada. A partir do momento em que dentro das celas, os dois, esse é um mistério que a polícia começa a decifrar, porque ele é altamente importante, eles arrancaram barras de ferro da própria cela e furaram, expandiram o lugar das luminárias lá no teto, onde não havia uma parte de concreto na parte superior. Agora, isso que está sendo apurado mostra claramente, Bate, que há conivência, que há conivência para a fuga, porque não é possível arrancar barras de ferro e abrir um buraco no teto sem produzir barulho e que ninguém perceba. Então, a articulação é essa. Organização criminosa, comando vermelho, fuga articulada, fuga preparada e encaminhamento para um determinado lugar. Esse lugar não se sabe ainda se é o próprio interior do Rio Grande do Norte ou teria sido para o Ceará, onde o comando tem ramificações, Bate. Obrigado.